Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma transmissão aqui na nossa página, em SampaCast, o The Best. O melhor programa que a gente tem aqui agora no Brasil é nosso. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, trouxemos um assunto um pouquinho diferente daquilo nosso habitual. Nós trouxemos aqui os músicos, falamos sobre a moda, falamos sobre a educação financeira, já falamos sobre educação. E hoje trouxemos um assunto que é muito pouco discutido. Hoje vamos falar sobre educação política. Na verdade, quando eu recebi essa informação, recebi essa sugestão de pauta sobre educação política, eu me perguntei, nossa, será? O que é? O que será educação política? Porque, geralmente, nós estamos habituados a falar educação financeira, educação, truques de comércio, marketing digital. Esses são os assuntos que a juventude atualmente tem falado muito, constantemente. Mas eu nunca ouvi falar, nunca participei em nenhuma palestra, nenhum encontro, nenhum encontro, nenhum debate que falasse sobre educação política. Então, eu, em si, estou muito curioso para poder apresentar a vocês também esse tema, educação política, junto com o nosso convidado, que é uma pessoa capacitada, ideal para nós discutirmos sobre o assunto. O nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, como vocês viram lá no flyer que nós postamos, hoje, o nosso convidado chama-se Ricardo Oz, é graduado em gestão pública e especialista em administração pública e gerência de cidades. Foi fundador e presidente da ABEAD, que é a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Participante do Programa de Formação de Líderes para o Século XXI, semestre LASPAL, realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. Participante do High Level Policy Forum da Unesco e membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAES. Atualmente, é CEO da RHVS Consultoria. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Muito obrigado, Eduardo. Prazer imenso estar aqui participando do seu projeto, participando do programa, nesse espaço, que é muito importante para a nossa comunidade. Então, vai ser um bate-papo muito legal sobre educação política, já que você gosta de educação financeira, de moda e de outros temas correlacionados à cultura. Vai ser um bate-papo muito legal. Você vai gostar e o pessoal que nos acompanha agora e que vai nos acompanhar ao longo do tempo que esse vídeo ficar postado, vão gostar com certeza. Tá certo. Então, pessoal, o nosso convidado já foi apresentado. Eu queria falar para vocês, Nen, e esse boneco que estou a usar, de intercâmbio cultural que vai acontecer entre Brasil e Angola. É um intercâmbio cultural que está sendo realizado pela Litera África. Litera África é uma editora, também uma editora de livro. Eles patrocinam, fazem edição de livros dos atores africanos. Então, além de editoras, também organizam os eventos e vão organizar esse intercâmbio. Vai acontecer no próximo ano, 2023, em setembro. Não, primeira edição é em julho, segunda edição é em novembro. Então, o interessado precisará entrar no site www.literafrica.com. Então, vamos aqui avançar com a nossa conversa de hoje, que é muito importante. Por chamar de senhor Ricardo... Só de Ricardo, só de Ricardo. Ricardo, eu vou começar de uma frase que eu vi no seu Instagram, que você não é político, mas gosta de política. Quem fala de política é político, sim ou não? Quem fala de política? Todos nós somos políticos. Todos nós somos políticos. Quando eu me refiro do não político, eu estou me referindo especificamente ao partidarismo. A um partido A, partido B, você tem mandato, você é vereador, deputado, está dentro da coisa. Mas todos nós somos políticos. Fazemos políticas o tempo inteiro. Falar de política é fazer política. Andar de transporte público é fazer política. Estar aqui na Preta Hub é fazer política. E falar de educação política é fazer política. Então, todos nós estamos fazendo política o tempo todo, a todo instante, não política partidária, entende? Mas política na essência da palavra. Certo, mas quando você fala não política partidária, nós estamos, essa vizinha, às eleições. E quem participa das eleições, muitas das vezes, são os partidos políticos. Sim, necessariamente aqui no Brasil. Então, nós também, por coincidência, em Angola também vai ter as eleições presidenciais este ano. Só que nós vai ser em outubro também, acho que mesmo... Nós é dia 2 de outubro, no começo? Ainda não tem data, mas é o primeiro que diz não do mês de outubro. Normalmente, nós decidimos, votamos para os partidos políticos. Será que não sendo, por exemplo, não ter essa ideologia partidária, como nós podemos escolher um partido? Tá, vamos lá. Na verdade, quando eu falo que não partidária, é que a lógica da educação política é não ser tendenciosa para um lado partidário, nem tendenciosa para o outro lado partidário. A lógica de falarmos de educação política, como, por exemplo, é o conteúdo do meu livro, é falar de como funciona o Brasil, de para que serve o cargo dos políticos, por que é que a gente paga um salário para os políticos, o que é que eles têm que fazer de fato, para que a gente possa entender o que eles têm que fazer para poder escolher melhor na hora de votar, mas independente de escolher o lado do candidato, entende? Quando eu falo não partidário, é exatamente isso. Então, o que nós vamos falar aqui, nós vamos falar para todos que queiram, seja pessoas que gostam e simpatizem com ideologias da direita, pessoas que gostam da ideologia da esquerda, pessoas que não estão muito preocupadas com ideologia partidária, todos eles vão nos ouvir, vão entender o que a gente está falando e vão poder utilizar os nossos conhecimentos de educação política no dia a dia político dele. Aí, depois que eles souberem o que nós estamos falando, por exemplo, qual é o papel do prefeito de São Paulo, o que ele faz? Está bom, está bom, vamos chegar lá. Você acelerou muito, hein? Opa! Para frente. Ok. Eu estou olhando o teu mouse aqui, estou achando o máximo e já estou acelerando aí. Está certo. Então, vamos avançar. Eu quero que a gente tenha uma conversa aqui, tipo, uma conversa para iniciantes, nem uma conversa não muito avançada, uma conversa não um pouquinho para médio, mas vamos começar para iniciantes. Eu começaria assim, nós estamos num momento da tecnologia avançada, onde as crianças hoje querem ser influencers, querem ser youtubers, estão mais interessados para fazer, em fazer algo, tipo, de aparecer nas mídias, então, ninguém mais está pensando nesse lado de política, mas como nós podemos chamar a atenção dessas crianças para a política? Uma ótima pergunta sua, porque, na verdade, essa desconexão dos jovens da política, já faz um tempo aqui no Brasil que nós temos um afastamento da juventude da política, e tudo é política. O que a gente tem que, inclusive, passar para essa juventude que quer ser youtuber, que quer ser videomaker, fazer podcast por aí afora, que é a modernidade, que são os tempos. A realidade mudou, as profissões estão mudando. Agora, você vai ter piloto de drone, você vai ter podcaster, você vai ter youtuber, influencer, são profissões novas que estão chegando na sociedade, porém, todas essas profissões dependem da política. O preço do microfone que a gente precisa comprar para poder fazer um podcast depende da política. Então, é falando essas questões com os jovens que nós vamos atrair esses jovens para a política. Mas eu acho que essa isca para atrair o jovem para entender de política é como nós vamos falar, é o jeito como nós vamos falar. Nós podemos usar, por exemplo, como estamos fazendo as redes sociais aqui, batendo esse papo contigo, para poder atrair novas pessoas para entender de política. Nós podemos gravar podcasts, como eu estou fazendo em vários locais, usando linguagem mais simples para poder falar com o jovem e atrair o jovem. Podemos usar o TikTok, podemos usar o Instagram, a gente usa o Instagram. Antes de entrar aqui, postei já uma foto nos stories do Instagram, tentando me conectar sempre com esse público mais jovem para que ele saiba que tudo é política, que o preço dos produtos que ele vai consumir, que ele vai produzir, depende da política. E que ele, sendo o influenciador, ele também vai passar a influenciar outros jovens e pode influenciar dentro dessas questões políticas. Então, acho que é o jeito que a gente vai falar com esses jovens, é o que pode ou não atrair esses jovens para a política. Bom, muito bom. Bom, nós estamos num momento em que os candidatos querem ser contratados. Estão prometendo melhorias, cada um vem, cada um vai prometendo aquilo que, até os impossíveis, mesmo que ele, não sei, ele promete buscando as coisas, talvez ele mesmo saiba que não vai conseguir fazer. Mas eu, como eleitor, como eu posso avaliar o meu candidato? Como eu posso saber que esse candidato, o que ele está falando, ele realmente vai cumprir com as suas promessas? Que ele realmente merece o meu voto? Primeiro que eu gostei da palavra que você utilizou, que é que os candidatos estão querendo serem contratados. Perfeita essa palavra. Normalmente, no nosso português, a gente utiliza serem eleitos, mas a palavra correta deveria ser contratados, realmente, porque é isso que nós vamos fazer com eles, nós vamos contratá-los para ele desempenhar uma função. O primeiro passo que o eleitor tem que ter para poder escolher bem um candidato é saber para que cargo esse candidato está se candidatando, qual a função que ele está se colocando para ser contratado e o que é que essa função faz. Porque como é que você vai escolher alguém para contratar uma pessoa para um cargo que você não sabe o que é que ela vai fazer nesse cargo? Entende? Então, o primeiro eleitor precisa se educar politicamente. A maioria dos brasileiros, infelizmente, dos eleitores aqui no Brasil, não sabem quais são as funções dos políticos. Então, esse ano, aqui no Brasil, nós vamos ter eleições. O brasileiro vai votar para cinco cargos, vai contratar cinco pessoas diferentes. Deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da república. São cinco cargos. Cada um desses cargos tem uma função específica. Por exemplo, os deputados estaduais, eles são responsáveis por aprovar as leis que funcionam aqui no Estado de São Paulo. Cada estado brasileiro, são 26 estados e o Distrito Federal, tem os seus deputados estaduais. Então, esses deputados estaduais são eleitos para criar as leis que vão valer naquele estado. Por exemplo, nós estamos falando aqui no Estado de São Paulo. Então, os deputados estaduais aqui no nosso estado vão criar leis para o Estado de São Paulo e vão fiscalizar como que o governador está gastando o dinheiro que é arrecadado com os nossos impostos. Então, o papel do governador é gastar o dinheiro público. É ele quem executa ele. Aqui no Brasil, a gente chama de chefe do executivo, do poder executivo. Ele executa o orçamento, ele executa as leis que foram criadas pelo poder legislativo, que são os deputados. Então, o deputado tem um papel que é de criar leis e de fiscalizar o governador. O governador é a pessoa que tem que ter um projeto de governo mais elaborado para apresentar para a sociedade para onde ele quer levar o Estado de São Paulo. O que ele pensa para o Estado de São Paulo na educação, o que ele pensa para o Estado de São Paulo na saúde, na segurança pública. Nós estamos tendo muitos problemas de segurança pública no Estado. É uma discussão que vai entrar no tema dos candidatos deste ano. Então, o governador é quem apresenta esse plano de para onde ele quer levar o Estado. e é isso que o eleitor tem que analisar. E ele tem que analisar nos deputados estaduais outras coisas, outras habilidades específicas, que é a habilidade de poder articular para aprovar leis, como que ele dialoga com outros deputados, se ele tem a capacidade de ouvir melhor o outro, se ele é uma pessoa que tem uma posição muito individualizada, essa pessoa vai ter mais dificuldade na Assembleia Legislativa de poder aprovar leis. enfim, essas características são características que o eleitor tem que perceber no candidato, se ele tem ou não, se o candidato é preparado para aquele cargo, se ele fez uma faculdade, se ele não fez uma faculdade, se ele já tem algum trabalho na sociedade. São pontos que o eleitor tem que perceber no candidato antes de dar o voto para ele. Outro ponto, por exemplo, são os deputados federais e o presidente da República, para outra esfera, isso aí já é para o Brasil inteiro. Então, ele vai ter que analisar num candidato a deputado federal se ele é preparado para esse cargo, se ele sabe qual é a função de um deputado federal, se ele tem condição de fazer a fiscalização dos gastos que nós temos no Brasil. O papel do deputado federal é aprovar leis que vão valer no Brasil inteiro e são leis específicas, leis que tratam, por exemplo, sobre costumes, leis que tratam sobre nossas relações exteriores, sobre as nossas fronteiras, todas essas questões, leis de imigração, por exemplo, um tema que eu sei que é muito importante é que quem vai discutir esses temas são os deputados federais, é eles que têm a função de aprovar essas leis que vão passar a valer no Brasil a partir do momento que eles assumirem ou que aprovarem essas leis específicas. Então, para escolher um deputado federal bom, você tem que escolher um deputado federal que tenha uma visão de mundo mais ampla, que esteja preparado para isso e que fale a linguagem que você também fala, que se conecte com você naqueles pontos que ele defende. O presidente da República já é um outro cargo, já é o chefe do Poder Executivo, é uma pessoa que vai apresentar para a sociedade um plano de para onde ele quer levar o Brasil, como ele enxerga o Brasil, como ele quer que o Brasil esteja nos próximos anos. Então, essa pessoa tem que ter esse preparo, tem que ter esse plano, tem que ter essa proposta para apresentar para a sociedade e a sociedade analisando aquilo que o candidato a presidente está falando, se se conectar com as suas ideias, vai escolher aquele candidato. Está certo. Entre os fatores que você apresentou aqui, Ricardo, eu acho que, eu queria fazer uma pergunta sobre o fator faculdade, importa, é fundamental? No Brasil, a lei brasileira não exige que você tenha curso superior para ser candidato. Não, na verdade, a lei brasileira exige bem pouquinho. Ela exige que você não seja analfabeto. Então, você não sendo analfabeto, você pode disputar a eleição. Porém, na minha análise como eleitor e a minha sugestão para outros eleitores é, não necessariamente o curso superior, porque ele não é obrigatório. Mas, olha só, o Brasil, para esse ano de 2022, tem uma previsão de arrecadação de orçamento do PIB brasileiro de mais de 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais. É muito dinheiro. E esse dinheiro é o dinheiro que vai ser usado na educação do povo brasileiro, na saúde do povo brasileiro, na segurança, nas relações exteriores e tal. E, por exemplo, o papel do deputado federal é fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro da arrecadação brasileira, como o presidente da república está gastando o dinheiro arrecadado dos nossos impostos. Só que são 4 trilhões para você fiscalizar. E aí nós temos leis específicas para cada área, nós temos as leis das licitações, por exemplo, nós temos não fugiu a palavra agora, mas, enfim, só leis de licitações, por exemplo, já é um emaranhado jurídico imenso, nós temos questões jurídicas de administração pública que são específicas, nós temos questões de contabilidade pública que são específicas, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento sobre como funciona a máquina pública, como é que ela vai fiscalizar como está sendo gasto esse dinheiro? Porque, por exemplo, o governo entra o dinheiro lá arrecadado com os impostos, ele encaminha esse dinheiro para o Ministério da Saúde, aí o Ministério da Saúde resolve construir um hospital com dinheiro público. A construção desse hospital depende da abertura de uma licitação, de um processo licitatório que é complexo, então tem todo o chamamento licitatório, etc. Depois, a execução dessa obra, alguém tem que fiscalizar para saber se o processo de licitação foi feito da maneira correta, não houve um problema de superfaturamento, por exemplo, de desvio de finalidade daquela licitação, se a empresa que ganhou essa licitação não é uma empresa que tem algum compromisso pessoal com o presidente da República ou com o ministro de Estado. Todos esses detalhes dependem da análise de um deputado federal. Então, se ele não tiver um preparo, vai ficar muito difícil, entende? Então, para mim, eu acho que é importante que ele tenha curso superior, é uma forma da gente mostrar que precisa ter preparo, acho que a palavra correta é preparo, tem que estar preparado. Às vezes, não tem um curso superior, mas tem cursos técnicos, tem cursos que habilitaram ele para ele poder fazer essa fiscalização, para ele discutir, por exemplo, vou tocar nesse assunto de novo, porque acho que esse assunto é pertinente para a gente, mas se a nossa lei de imigrações, ela faz jus à realidade do Brasil hoje, do mundo onde o Brasil quer se inserir ou não. Para você discutir um tema tão amplo, tão profundo como esse, por exemplo, e nós temos tantos outros como o nosso código penal, o nosso código de processo penal, certo, doutor? Código penal. O nosso código penal que é da década de 40, teve poucas mudanças no meio do caminho, nossa lei de execução penal, que também, na minha opinião, ultrapassada, para você mexer em questões que são tão profundas e tão complexas, você precisa ter um preparo. Não dá para chegar a qualquer boca aberta lá para deputado federal porque ele grava vídeo no YouTube ou porque ele fez uma novela ou porque ele participou do Big Brother, então ele é conhecido, ele é famoso e aí ele vai surfar nessa onda de ser famoso para ganhar uma eleição, porque o salário de um deputado é um bom salário, a remuneração é mais de 33 mil reais por mês que se paga para um deputado federal. Só que essa pessoa tem preparo para aquele cargo que ela vai exercer ou quando ela chegar lá ela vai receber o salário, mas ela não vai conseguir entender como funciona o Congresso Nacional para que, de fato, ela possa contribuir com o crescimento e com a melhora da qualidade de vida do povo brasileiro. Entende? Então, para mim, a pessoa está muito bem preparada, é muito importante. Eu falo sempre que acho que as pessoas deveriam ter curso superior, sim, quando possível. Não é uma obrigatoriedade, mas é um critério que eu levo em consideração na hora de votar. Certo. Vamos acelerar, acelerar devagar, vamos devagar. A conversa está muito boa, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando a partir de casa também podem fazer as suas perguntas. Estamos aqui a falar sobre educação política com o Ricardo. Ricardo, eu queria aqui fazer uma pergunta sobre entre prefeito e governador. Por que que, durante essas eleições presidenciais, você falou que vai se votar três poderes, senadores, governadores, deputados, deputado estadual, deputado federal e o presidente da república, a presidência. Por que que não encosta o prefeito? É uma discussão que muitos brasileiros têm. Inclusive, se eu não estiver equivocado, já tem projeto de lei no Congresso que seria para unificar as eleições. Só ficou de fora prefeitos e vereadores. Poderíamos unificar essas eleições, eu acho até que é uma boa. Apesar de que o nosso baixo nível de educação política já faz com que o brasileiro se confunda muito na hora de votar. Exatamente. Infelizmente, cinco votos, são dois poderes só que nós elegemos. O Brasil tem três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas o judiciário nós não votamos. Então, esses cinco cargos dessa eleição estão divididos entre os dois poderes. Deputados estaduais, deputados federais e senadores no legislativo, governadores e presidente da república para o poder executivo. Eu acho que é uma discussão que é válida. A gente tentar criar um processo de unificação das eleições. Talvez isso economizasse dinheiro dos cofres públicos, porque nós temos, daqui a dois anos, eleições para prefeitos e vereadores, depois de dois anos para presidente de novo e isso vai acontecendo. Eu imagino que a gente deve caminhar para isso e também para inserir mais questões plebiscitárias, como em outros países, como os Estados Unidos da América, por exemplo. Quando você vota para presidente, para deputado federal, para senador, você tem também a escolha de algumas questões nacionais, de algumas questões, perdão, estaduais, que lá os estados têm um poder maior, uma autonomia maior. Como, por exemplo, a questão da descriminalização de uso de drogas, da maconha, tem estados que é liberado o uso recreativo, estados que você só pode usar para frens medicinais e estados em que é proibido totalmente. Tudo isso dentro dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, não. Aqui essa discussão teria que ser só em Brasília, só dos deputados federais e senadores, para ter a discussão que valeria em todo o Brasil. Então, eu acho que, como é uma discussão de âmbito nacional, ela deveria vir acompanhada de um plebiscito. Então, talvez, unificar as eleições e ainda colocar mais questões plebiscitárias pode ser um caminho, porém, há necessidade de nós melhorarmos o nível de educação política da população para que elas possam compreender melhor e facilitar na hora dela votar. Certo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil mundialmente. Eu falo da pandemia, anteriormente da pandemia, e depois vem da guerra entre Rússia e Ucrânia. Será que esses acontecimentos todos teriam uma influência nas votações aqui no Brasil? Eu acho que sempre influencia, não tem como. No caso da guerra, da invasão russa à Ucrânia, porque, na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia, a Ucrânia está tentando se defender de um jeito ou de outro. E a pandemia, certamente, impactou a economia no mundo todo. Então, a pandemia tem um reflexo fortíssimo nas eleições. Acho que essa invasão russa à Ucrânia também terá, porque a Rússia é um exportador muito forte de petróleo, por exemplo, petróleo e gás, e o petróleo e gás tem um impacto global muito grande. Inclusive, nós estamos sentindo esses impactos no preço da nossa gasolina, do nosso combustível. Aqui no Brasil, é uma discussão que está sempre na pauta das eleições. Certamente, ela vai entrar na pauta das eleições. Nós temos as questões dos fertilizantes, que nós importamos boa parte dos fertilizantes para a agricultura, para o agronegócio brasileiro da Rússia. Então, o governo tem que correr para implementar em um plano B, buscar fertilizantes em outros países. Isso, certamente, vai entrar também na pauta das eleições, porque isso impacta no preço dos alimentos. Nós estamos tendo uma inflação mais alta do que o normal no Brasil e o preço dos alimentos está mais caro do que o normal. Isso vai entrar na pauta das eleições presidenciais, com toda a certeza. Então, com certeza, a pandemia e a guerra influenciaram e influenciarão nas eleições brasileiras. Certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber qual é a chance, qual é a probabilidade de nós termos o governo atual reeleito? Olha, hoje, aí nós estamos trabalhando no campo da futurologia, daquele chute. mas eu acho que existe a possibilidade, a gente está acompanhando vários institutos de pesquisa, eu particularmente confio na ciência, na matemática, óbvio que toda pesquisa tem a sua margem de erro, tem a possibilidade de ter sido tendenciosa para um lado ou para o outro, mas de maneira geral eu gosto de ver todas as pesquisas, olhar o que as pesquisas nos mostram, além daqueles números, porque tem muita coisa que uma pesquisa pode te dizer, além daquele número seco que normalmente a mídia reproduz, e eu acho hoje, se eu pudesse te dar um palpite meu, eu diria que a eleição está 50-50. Na minha opinião, 50% de probabilidade de reeleição do atual presidente, 50% de probabilidade de o principal opositor ser eleito, que é o Lula ganhar a eleição, ou 50% do Bolsonaro ser reeleito. Acho pouco provável o avanço da chamada terceira via de um outro nome, acho que as nossas eleições, acho que é ruim para o Brasil essa polarização, mas acho que a nossa eleição já está bem polarizada entre Lula e Bolsonaro, gostaria de ter outros nomes, gostaria de ouvir outros projetos para o Brasil, mas o que vem acontecendo aí, e nós estamos observando nas redes sociais, nas ruas, em todo canto que a gente vai, é realmente essa polarização, e eu não arriscaria dizer quem tem mais ou menos chance, eu colocaria realmente os dois no mesmo bala e daria 50% para cada um. Vamos esperar chegar a eleição para ver se eles vão ou não participar dos debates. Hoje tem uma notícia já há alguns dias rodando de que o Bolsonaro não vai aos debates, parece que o Lula também está sendo incentivado a não ir. A gente não sabe se isso muda até realmente começar as eleições, as eleições vão começar em agosto, a campanha eleitoral, então nós vamos ter todo mês de agosto, um pedaço do mês de agosto e todo mês de setembro campanhas eleitorais. E aí, de fato, que a coisa acontece. Até lá, tem muita fake news rodando, tem muito balão de ensaio, como a gente costuma dizer aqui, e que pode ir, pode não ir. Então, tem muita coisa para acontecer. Tá, tá certo. Então, eu queria saber aqui, do Ricardo, para nos falar um pouquinho das diferenças, esses cargos que vão ser, que vão ser eleitos, que vão ser eleitos agora, tipo, temos vereadores que não serão eleitos, temos deputado federal, deputado estadual, senador, quais são as diferenças, ou seja, qual é o papel de cada um? Perfeito. Essa é a grande discussão hoje, que vale a pena a gente realmente abordar com bastante profundidade. Vamos lá, pessoal. Primeiro, é importante dizer, como nós já até abordamos aqui, que são poderes diferentes. Legislativo é o poder que cria leis e fiscaliza o outro poder, e o executivo é o poder que faz as leis, que executa as leis, que faz, de fato, acontecer. É quem constrói hospital, é quem constrói creche, é quem constrói escola, é quem executa o orçamento. Então, são dois poderes diferentes. Um poder não é dependente diretamente do outro. Eles são independentes, devem trabalhar em harmonia, mas um não é submisso ao outro. Ou seja, um deputado federal é tão importante ou mais importante do que o presidente da República. O presidente tem importância dele, e o deputado tem importância dele. Não se esqueçam disso na hora de votar, porque isso é muito importante. Isso determina muito os rumos das eleições. O papel do deputado estadual, por exemplo, vamos começar pelo deputado estadual. O deputado estadual é eleito pelos estados, cada estado tem os seus deputados estaduais, e o papel do deputado estadual é criar leis nos estados e fiscalizar os gastos do governador. O governador é a pessoa que tem que demonstrar como ele vai levar e para onde ele vai levar o estado. O que ele quer fazer com aquele estado? Se ele quer priorizar a educação, se ele quer priorizar a saúde, se ele quer priorizar infraestrutura nesse estado, se ele quer priorizar o agronegócio, se ele quer um pouquinho de cada coisa, é isso que ele vai falar na campanha eleitoral, como ele vai gastar o dinheiro dos impostos naquele estado. E a Assembleia Legislativa, por sua vez, tem que, o cidadão tem que entender que tudo que o governador for fazer, tudo aquilo que ele está prometendo na campanha, ele vai ter que passar primeiro, vai ter que aprovar isso na Assembleia Legislativa. Então, os deputados, para quem nós vamos escolher para nos representar, aqui no nosso, no caso nosso, no estado de São Paulo, tem que ser pessoas equilibradas, pessoas que estejam dispostas a ouvir, pessoas que tenham boas ideias, que saibam que o papel deles é modernizar a legislação, então, entender o que está acontecendo no mundo, para que a gente, São Paulo é um país por si só, pela grandeza, pelo poder econômico, econômico, então, o estado de São Paulo é uma locomotiva importante para o Brasil, então, nós temos que entender o papel do estado de São Paulo e os deputados estaduais poderem legislar com essa cabeça, com essa cabeça, pensando o estado de São Paulo como um estado pujante, como um estado forte, devolver para os paulistas o orgulho de ser paulista. E não esquecendo de que os deputados estaduais têm que fiscalizar como o governador está gastando dinheiro, é um papel, o deputado estadual é um fiscal do estado, ele literalmente tem que fiscalizar cada obra, cada centavo público que é destinado para gasto aqui no estado de São Paulo. No caso dos deputados federais, eles já têm atuação no Brasil inteiro, eles são eleitos pelo estado também, então, o estado de São Paulo vai eleger 70 deputados federais, em todo o Brasil nós temos 513 deputados federais, cada estado elege um número de deputados federais, nós vamos eleger 70 deputados federais que vão para Brasília para discutir, eles representam o povo em Brasília, os interesses da população, então, são pessoas também que vão propor, aprovar e reprovar leis que vão valer para todo o Brasil, leis específicas, como até já tinha falado anteriormente, leis que podem ajudar a modernizar a vida do brasileiro, como nós falamos, o processo, o código penal no Brasil é muito antigo, nós precisamos modernizar o código penal, nós precisamos modernizar um conjunto de outras regras e normas no Brasil para ajudar a melhorar a vida do povo brasileiro, para ajudar a modernizar o Brasil, vou dar um exemplo para você, tem um aplicativo que se chama Buzzer, não sei se você já viu, mas é passagem rodoviária que é um pouco mais barata, é uma lógica do Uber, do ônibus, costumam dizer, não existe ainda um regramento, o Congresso Nacional ainda não aprovou uma lei que possa fazer com que esse serviço funcione tranquilamente no Brasil e já tem movimentos para proibir o Buzzer no Brasil, assim como aconteceu com o Uber lá atrás, então o nosso Congresso ele é muito lerdo, a maioria dos deputados que estão no Congresso hoje, a maioria, não todos, tem bons deputados, deputados que trabalham muito, que trabalham bem, que trabalham pelo povo, mas são poucos, a maioria dos deputados, eles não são bons, eles estão muito preocupados em arrumar dinheiro, estão muito envolvidos em escândalos de corrupção, isso é ruim para o povo brasileiro, nós temos que trocar essas peças ruins que estão no Congresso, porque é o Congresso que aprova tudo que o presidente vai fazer, um presidente da República no Brasil só pode fazer algo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, então essa discussão de todas as leis está no Congresso, se você não tiver boas peças no Congresso Nacional, cabeças abertas, cabeças que possam empurrar o Brasil para frente, ajudar na execução das leis por parte do presidente da República, nós vamos ter problemas como nós estamos tendo hoje, nós demoramos para entender a pandemia, demoramos para fechar fronteiras, diferente de outros países, depois demoramos para liberar as escolas de novo, fomos um dos últimos países do mundo a reabrir as escolas, nós não tínhamos tecnologia em todas as escolas para poder implementar a educação remota, a educação à distância nas escolas, então os nossos estudantes sofreram demais os impactos da pandemia, mesmo nós brasileiros temos e dominamos a educação à distância, a maioria das instituições privadas no Brasil faz educação à distância e faz bem, faz com qualidade, temos cases globais aqui, como é o caso da FGV, por exemplo, que faz parte de consórcios internacionais na oferta de cursos de educação à distância, então nós temos esse conhecimento, mas esse conhecimento não foi utilizado para que na pandemia a gente pudesse continuar levando educação de qualidade para os nossos filhos e isso impactou fortemente a educação das nossas crianças e isso era algo que o Congresso Nacional já deveria ter visto há muito tempo, então o nosso Congresso ele é lerdo, ele é ruim, ele tem uma baixa qualidade do político brasileiro, o político brasileiro não é bem preparado e isso prejudica muito o povo brasileiro de maneira geral, então na hora das pessoas escolherem ela tem que saber que o deputado federal cria leis e que o deputado federal fiscaliza o presidente e toda a estrutura que está abaixo dele, então se existir um processo de corrupção no poder executivo que na maioria dos governos acontecem e às vezes não é nem culpa do presidente, às vezes o cara colocou alguém lá de um outro partido e esse outro partido acabou cometendo um crime, cometendo um erro, quem tem que fiscalizar isso é o deputado federal, é o deputado federal que é pago para fazer esse trabalho, se ele não faz esse trabalho nós ficamos com um buraco e aí às vezes esse buraco não é tampado e por ali vai caindo o dinheiro público e a corrupção vai crescendo no Brasil, a corrupção é um dos nossos grandes males, é um mal que come boa parte do dinheiro do povo brasileiro, se você observar o Brasil é um país rico, é um país que é a décima segunda, a décima terceira economia do mundo, mas tem uma renda per capita baixa, o brasileiro é pobre, o Brasil é um país que tem uma arrecadação muito grande, mas o brasileiro tem uma renda pequena, então existe uma diferença entre o Brasil ser um país rico e o povo brasileiro ser um povo pobre, na sua maioria, tem uma discrepância imensa aqui, eu acho que esse dinheiro está escorrendo pela corrupção no bolso de político vagabundo. está certo, então pessoal, nossa conversa está muito boa, é diferentemente do habitual do nosso programa que a gente tem ficado aqui mais de uma, duas horas aqui falando com os outros convidados, hoje nós temos, vamos dar um pouquinho de intervalo, vamos terminar, daqui a pouco vamos terminar, apesar de que a conversa estiver muito boa, enquanto isso o nosso convidado vai tomar um pouquinho de água, porque vocês estão vendo, ele fala muito, o bom é que a conversa está interessante, está interessante, mas que pena que a gente vai ficar pouco tempo, mas antes da gente terminar, vamos acelerar um pouquinho, eu queria saber da diferença entre Supremo Tribunal Federal e STF, ou seja, Tribunal Supremo, como que é? O STF e o Supremo é a mesma coisa, a gente está tendo a STJ. Sim, o Supremo Tribunal Federal que é STF, primeiro, vamos devagar, qual seria o papel de STF? Então, o STF é o Supremo Tribunal Federal que deveria julgar questões constitucionais, deveria julgar apenas casos correlacionados à Constituição Federal. Abaixo do STF, vamos assim dizer, nós temos os Tribunais superiores, como, por exemplo, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que seria a terceira instância de casos de justiça, vamos assim chamar, comuns. O cara tem um juiz de primeira instância, tem os desembargadores de segunda instância, quando ele recorre à terceira instância vai para o STJ. Doutor Danilo, correto? Ali estamos com um advogado presente para não deixar a gente errar na justiça. É isso. E o STF, que é o Supremo, ele julgaria apenas questões constitucionais. esse seria o papel do STF. A gente percebe no dia a dia que, às vezes, esse papel não está sendo exatamente esse. Então, talvez o STF esteja entrando, isso é uma discussão que está nas redes, é uma discussão que está na cabeça de vários juristas, que o STF esteja entrando em áreas que não seriam da competência dele. Mas, é a casa suprema da justiça no Brasil. Enfim. Está certo. Obrigado. Acho que conseguimos entender a diferença. Agora, vamos falar aqui do seu livro, Manual Básico para Não Ser Enganado por Político. Pessoal, está aqui o livro, já está aqui, eu já tenho o meu exemplar. Antes de nós falarmos sobre o livro, onde a pessoa consegue pegar o livro? Tem um exemplar que a gente já deixou aqui, que vale muito a pena a pessoa ver aqui na Preta Hub, quem quiser tem aqui na Biblioteca da Preta Hub o livro. Você pode baixar o livro gratuitamente num site que eu disponibilizei, a versão digital do livro, o PDF do livro, que é o livro todinho, de A a Z, gratuitamente. O nosso objetivo não é vender o livro, o nosso objetivo é que as pessoas tenham educação política, disseminar a educação política pelo Brasil afora. Então, é www.nousejaenganado.com.br. www.nousejaenganadoporpolitico.com.br. Acesse esse site, www.nousejaenganadoporpolitico.com.br. Lá você já vai de cara baixar o download do livro, gratuitamente, você faz o download do livro por ali. E quem quiser receber o livro direto no WhatsApp, também é só chamar no WhatsApp, que é 11 95688-1911. Chama lá, dá um oi, diz que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo, no SampaCast, e eu mando o PDF pelo WhatsApp para ele, para ele ter acesso ao livro, para poder ler um pouco mais. Aqui no livro, eu estou falando disso, especificando melhor o papel do prefeito, do vereador, do deputado estadual, do governador. Calma aí, calma aí. Depois, você vai chegar lá. Vamos lá. A minha preocupação é a seguinte, eu gostei muito do livro, esse tema é muito, é muito, tipo, muito chamativo, não é? Mas não é básico para não ser enganado por um político. A preocupação minha é a seguinte, nós sabemos, não sei se também, acho que também sabe, nós sabemos que a maioria da população, ou ainda tem população brasileira que carece de internet, infelizmente, quais são os meios, o Ricardo, não sei se o Ricardo já pensou nisso, como você pensa que este livro poderá chegar até essa população? Nós temos feito o maior esforço possível para levar o livro físico para bibliotecas, a gente tem disponibilizado o livro para prefeitos, para gestores de bibliotecas públicas que queiram receber o livro, é só chamar a gente no WhatsApp que a gente vai enviar o livro para várias bibliotecas aí. é óbvio que isso depende sempre do gestor da escola, do gestor da faculdade, do gestor da cidade aí no interior do Brasil querer e entrar em contato conosco para que a gente possa liberar gratuitamente o livro para que ele possa ter nas bibliotecas, aonde a gente está indo, estou fazendo muita palestra em escolas públicas, em universidades, estou levando o livro para as pessoas, estamos fazendo um esforço danado para que o livro físico chegue ao maior número de pessoas possíveis porque realmente nós ainda temos um problema muito grande de infraestrutura no Brasil. Então, muita gente realmente não tem acesso. Mas, para quem tem um pouquinho de acesso pelo celular, ela já consegue receber o livro. E aí, a gente tem feito uma distribuição massiva desse material digital do livro. Para quem não consegue fazer o download no site, ele consegue pelo WhatsApp, que é pouca, a necessidade de pouca banda de internet, ele consegue receber o PDF que também é fácil para poder baixar. Nós estamos mexendo em céus e terras para poder levar o livro, seja de forma física, seja o PDF através do celular, para todos os brasileiros que queiram ter mais conhecimento, queiram ter mais educação política. Então, os meios são bons, são bons meios para divulgação do livro, mas só que nós estamos num momento muito rápido, estamos atrás do tempo, daqui a pouco, outubro, e acontecem as eleições. E acho que esse manual é muito essencial para nós analisarmos para quem nós precisamos depositar a nossa confiança de voto, realmente, para quem que nós queremos contratar para mais cinco anos. Quatro. Exatamente, porque, por exemplo, para as comunidades, falo das comunidades que têm carece de internet, carece de infraestrutura, são zonas talvez mais visitadas, vão ser mais visitadas atualmente por deputados, vereadores, senadores, porque sabem que aí conseguem o voto fácil. Um prometendo o gás, arroz e feijão, acho que ele já garante o voto, já conseguem ganhar o voto. Então, esse livro tem que chegar primeiro do que... do que esse político. Do que esse político. É verdade. E, nesse aspecto, eu agradeço a você pela oportunidade de a gente ter falado aqui no podcast, que é mais uma forma de a gente fazer o livro chegar antes do político. Adorei essa sua fala, vou copiar ela para falar em outros lugares. Precisamos fazer o livro chegar antes dos políticos no Brasil afora. Eu vou gravar, já estou fazendo esse trabalho de gravar trechos desse livro em vídeo, também para tentar disponibilizar pelo WhatsApp para as pessoas explicando cada trecho do livro. Realmente, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nós dependemos de cada um de vocês que estão assistindo o livro, que estão assistindo aqui o SampaCast, de vocês pedirem o livro no WhatsApp, mandarem para os seus amigos, deixarem um exemplar do livro em alguma biblioteca. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para que o livro chegue até os brasileiros antes dos políticos. Espero que a gente tenha o máximo de sucesso nessa empreitada. Está certo. Então, estamos quase no final, falta uns três minutos para não terminar. Eu queria saber de você um resumo, um resumão, vou falar um resumão sobre este livro aqui, só para chamar a atenção do leitório. Olha, aqui você vai encontrar a função de todos os políticos, vai encontrar como funcionam as eleições no Brasil, porque muito brasileiro não sabe, por exemplo, que para vereador, deputado estadual e deputado federal, nem sempre o mais votado ganha. é um sistema chamado proporcional, que é bem diferente. Para prefeitos, para governador e para presidente, sim, quem tem mais voto ganha eleição, mas para deputado, nem sempre é assim. É um sistema bem diferente. E aqui no livro eu explico como funciona esse sistema proporcional. No livro eu explico sobre o tal do fundão eleitoral, que é um dinheiro que foi tirado da saúde, foi tirado da educação, foi tirado da cultura, da segurança pública, que vai dar para político pagar a campanha, que eu acho que isso é surreal e no Brasil isso está acontecendo. Aqui no livro eu explico bem detalhadamente um pouco sobre a lógica dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e qual é o papel do judiciário, por exemplo, da primeira, segunda, terceira instância para frente, o papel do legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, e do executivo, que são prefeitos, governadores e presidente da república. Tem vários trechos, é um livro básico, deveria ser ensinado nas escolas brasileiras, mas não é. Então, já que não é, nós fizemos aí uma coletânea dessas informações que são bem básicas, bem basilares, mas muitos brasileiros não sabem. Ok, nós agradecemos, Ricardo, não vamos roubar muito tempo, porque o tempo é dinheiro e estamos cheios de compromissos. Eu agradeço muito por você disponibilizar seu tempo para o nosso podcast. eu acho que conteúdo muito rico, eu acho que nossos telespectadores vão amar, ou estão a amar essa conversa. E, pessoal, eu já tenho o meu exemplar, quem puder, então, entra no site e faz o download do livro. Depois, eu vou disponibilizar aqui o link, porque eu recebi já o link, já tem o link, vou disponibilizar aqui o link para quem quiser baixar também, se está dentro do manual, poder ler um pouquinho sobre o pensamento do manual básico para não ser enganado por político. Esse nome, esse título do livro é muito chamativo e provocativo. Verdade. Você acha que um político não vai gostar desse livro se ele ver esse livro? Não vai, não estão gostando, mas está tudo bem. Se eles não estão gostando, é sinal que está bom, estamos no caminho certo. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, a tua simpatia aqui de nos receber na sua casa, no Sampacast, para poder falar um pouco sobre a educação política. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho do podcast, por todo o trabalho que é feito aqui na Preta Hub, é bem bacana, muito importante vocês conhecerem. Aqui tem o livro físico na biblioteca, para quem quiser passar por aqui, pode ter oportunidade de ler o livro que a gente já deixou na biblioteca também. Muito obrigado a todos, estou à disposição de vocês, quem quiser falar comigo é só me chamar também no Facebook, no Instagram, arroba Ricardo Rousa Oficial. Ok, nosso muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Tchau, tchau. Valeu. Eu vou dar aqui uma continuação ainda, para dar uns recados. Obrigado, meu amigo. Tá bom, mais uma vez. Muito obrigado. Vou fechar aqui. Então, pessoal, nosso muito obrigado, estamos praticamente no final. Foi um bate-papo muito rápido, diferente daquilo que a gente tem apresentado aqui, mas eu gostei muito, gostei muito, acho que eu já não sou a mesma pessoa a partir de agora, entender muito bem dessa estratégia, dessas falas, porque eu também sou um amador de política. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou mais uma vez. Estamos praticamente no final, somos SampaCast, o seu programa, o seu podcast da banda, diretamente do Brasil, Casa Preta, Rabi. Estamos à disposição. Quem quiser nos contratar, quem quiser nos contratar, quem quiser nos contactar para a apresentação do seu projeto, você que é músico, você que é estudante, quer apresentar o seu projeto, quer apresentar o seu empreendimento, então, não hesite, entre em contato, nem entre em contato, pode mandar mensagem no nosso directo e a gente agenda a sua participação aqui no SampaCast. Então, pessoal, hoje o bate-papo foi muito rápido, esperamos vocês nas próximas edições, quem puder, nosso Pix está aí para quem quiser nos ajudar a crescer, nós precisamos crescer, precisamos melhorar as condições para que a gente continue dando aquilo que vocês querem, informando o que realmente que importam, né, pessoal. Então, nosso muito obrigado e até mais. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.